Mas afinal, quais são as principais situações que podem levar a sua declaração do imposto de renda cair na malha fina? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Entre as situações que podem levar a sua declaração a cair na malha fina do imposto de renda, uma delas está presente em você, pode estar presente e depende só de você. Se você tiver muita atenção na sua declaração de imposto de renda, declarar num dia tranquilo, com toda a documentação organizada, prestando muita atenção, conferindo a sua declaração, digitando e conferindo cada item, você vai diminuir de forma considerável a possibilidade de cair na malha fina do imposto de renda. Pois o fato de você digitar e não conferir, pode sim ser objeto de levar a sua declaração a cair na malha fina do imposto de renda. Principalmente quando nós falamos aqui do aspecto dos números que são colocados na declaração de imposto de renda, sejam os valores e até mesmo CPFs e CNPJs. Vamos ver um exemplo, se você digitar um valor e que o valor final seja R$0,69 e você inverteu e colocou R$0,96, então isso vai levar a sua declaração de imposto de renda a cair na malha fina também. Outro fato também importante em digitação é quando você inclui, por falta de atenção, um CPF de alguém que não representa aquela mesma situação. Então você também pode ter esse problema, pode acontecer muito quando você faz isso numa declaração onde você está contratando o serviço médico de um profissional liberal, que ele não tem nota fiscal, mas você está informando o CPF dele. E aí a Receita Federal vai analisar e verificar se essa informação foi informada por ele também lá. E se você errar o CPF, o que acontece? Não vai bater a informação e sua declaração vai cair na malha fina do imposto de renda. Agora, outros pontos práticos também estão relacionados à omissão de rendimentos. Você tem um rendimento, mas não declara o receio por não saber que a Receita Federal pode cruzar esta informação. A Receita Federal tem várias fontes que vão alimentar o sistema dela. E ao receber a sua declaração, vai confrontar com estas informações que foram prestadas por você. E aí você precisa ficar atento para não errar e não cair na malha fina do imposto de renda. Outro ponto muito importante está relacionado a dependentes. Se você incluir um dependente de forma indevida, se você também omite os rendimentos desse dependente na sua declaração de imposto de renda, você está fazendo com que a sua declaração caia na malha fina do imposto de renda. Mas tem mais situações aqui na minha colinha. Aqui, por exemplo, as omissões, como eu já disse, aqui são omissões de dependente, dos rendimentos dos dependentes, como eu já falei. Se você declara um dependente, você declara os gastos dele, mas também tem que declarar os rendimentos. Você também tem as despesas médicas não confirmadas. Você lançou essas informações, mas não tem como comprovar documentalmente. O que acontece? O médico, quando atende você, ou um hospital, ou uma clínica, eles são obrigados a enviar todo ano uma obrigação chamada D-MED, que é uma declaração dos serviços médicos. E lá vai constar quanto você, com seu CPF, pagou para aquele médico. E ele informa isso para a Receita Federal. Se você alterar esse valor, você vai ter problema lá na Receita Federal. Outro ponto também são as despesas médicas que são indedutíveis, como, por exemplo, despesas que não estão no rol de dedutibilidade. Como, por exemplo, um caso muito prático, recentemente os testes de Covid que foram realizados em farmácias, eles não podem ser dedutíveis. Para ser dedutíveis, eles têm que ser realizados em hospitais ou em laboratório. E ter a nota fiscal também correspondente a este exame. Agora, tem mais situações que você deve ficar atento para não cair nas garras do leão. Você não pode esquecer de também fazer o ganho de capital, principalmente no ano de 2021, onde houve um ganho considerável pela supervalorização dos veículos. E como é que funciona isso? Eu vou explicar em outro vídeo, mas basicamente é a diferença entre o que você pagou e o valor que você está vendendo. E você tem que calcular o imposto ser positivo, e você precisa calcular o imposto e recolher lá para a Receita Federal. Fique atento para não cair nas garras do leão e não ter muito trabalho para você e ter dor de cabeça. E além de dor de cabeça, uma baita dor no bolso. Agora, comenta aqui o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem, lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação. E não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te ajudar no imposto de renda.